Mãe Rainha Mãe Rainha, Mãe Sagrada Mãe que eleva, que sustenta Tu és Mãe que alimenta Vou andando pela rua Conversando com a chuva Apreciando a aura tua Mãe dos rios Mãe das águas E das árvores São sagradas Tu és Mãe dos cristais Mãe dos solos Mãe que alimenta Mãe dos solos A terra A terra A terra A terra E a terra A terra Amém. Vou cantando Tua beleza, cor de nome e realeza, contemplando Tua grandeza. Mãe dos rios, Mãe das águas e das árvores são sagradas, Tu és Mãe dos cristais. Mãe dos solos, das areias, Eis o canto das sereias, ressonâncias divinais. Mãe rainha, Mãe sagrada, Mãe que eleva, que sustenta, Tu és Mãe que alimenta. Mãe, Mãe que alimenta. 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 Mãe que alimenta.